Lucas, as drogas. Não, ainda não. Deixa eu ver o que tem dentro. É claro. Espera aí. Tá, me dá que eu abro. Nossa, vocês são o mesmo máximo. Porque somos a gangue da almofada. O que isso significa? Temos almofadas. Foi um prazer. Se divirtam na festa do beijo. Obrigado.